Olá pessoal, aqui o professor Eliseu, mais uma vez com vocês na nossa aula de inglês. E hoje o tema da nossa aula é vocabulário sobre consumo e consumismo. Consumption and consumerism. Vamos lá? Então, hoje eu vou apresentar algumas expressões relacionadas à temática consumo e consumismo. E vocês vão relacionar essas palavras às suas definições que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então, vamos às palavras. Shopaholic, ostentation, possessions, money, consumerism. Consumerism, money, possessions, ostentation, shopaholic. Então, aqui estão as definições, definitions, daquelas palavras acima. O trabalho de vocês é combinar, relacionar as definições às expressões corretas, ok? Então, vamos lá. Então, temos as palavras desnecessária, riqueza, posse, atrair a atenção. Então, é algo que é usado para mostrar, né? Para exibir riqueza, posse, para atrair a atenção de alguém. E essa é a definição de uma das palavras acima que você vai ter que relacionar. Próxima definição. A person who is obsessed with shopping. Palavra-chave, para você entender. Obcecada, shopping, compras. Pessoa que é obcecada por compra. Algo usado, used, to buy, comprar, things. Algo usado para comprar coisas. They believe that it is good for people to spend a lot of money on goods and services. They believe that it is good for people to spend a lot of money on goods and services. Então, a crença aqui é bom para as pessoas gastar dinheiro em bens e serviços. The things a person owns. Então, coisas possui. Então, as coisas que a pessoa possui. The things a person owns. Ok? Então, essas são as definições que vocês vão relacionar com as palavras acima. Ok? Vocês podem deixar no comentário. Temos outras expressões relacionadas ao vocabulário. Vamos lá? Agora, a definição daquelas palavras, lembra, não estão na mesma ordem. Estão embaralhadas aqui para você relacionar. Então, expensive, caro, produto, injusto, um produto tão caro que é, um produto ou serviço tão caro que é injusto, chega a ser injusto o preço. Próxima definição. A place where you can buy things at a reduced price when compared to a shopping mall. Então, place, lugar, buy, é o nosso verbo comprar. Reduced, vocês já devem saber que é reduzido. Price, preço, compared, comparado. Shopping. Shopping mall. Shopping centers, né? Então, o local onde você pode comprar coisas, há um preço reduzido quando comparados a shopping. Então, pagar muito menos por um produto ou serviço, than it usually costs. Então, pagar muito menos por um produto ou serviço do que ele geralmente custa. Então, o que é isso? Quando você paga muito menos por um produto ou serviço do que ele geralmente custa. Então, quando a loja vende produtos com descontos. Então, vocês vão saber se a palavra é muito parecida com o português, é um cognato desconto. Então, quando as pessoas vendem, o verbo vender, o verbo sell, their second hand, segunda mão, clothes, roupas, furniture, que são os objetos de casa, os móveis, in their house. Então, quando as pessoas vendem roupas e objetos de segunda mão em suas casas. Ok? Então, aqui temos as expressões, as definições. Vocês também vão combinar com as palavras lá em cima. Ok? Coloca nos comentários. E para você que é meu aluno, isso vai ser exigido na atividade que vocês vão fazer. Ok? Então, muita atenção. An image is worth a thousand words. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Pensando nisso, eu vou apresentar para vocês algumas palavras que correspondem a essas expressões. Vamos lá? Porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, vai ajudar você a fixar esse vocabulário com vocês. Let's go! Shopaholic. Eu não sou uma shopaholic. Eu não sou uma shopaholic. Estou ajudando a economia. Ostentation. Ostentation. Olha a imagem aqui que representa aquela expressão ostentation. Observe as imagens e você vai concluir o significado delas. Dela, né? Possessions. Olha aí. Possessions. Olha a figura. O que esse jogo está amarrado? No exit. Sem saída. Money. Consumerism. O que essa imagem me diz sobre o tema Consumerism? As pessoas estão se transformando no código de barra. Código de barras. Próxima sequência. Bargain. Bargain. Olha aí. Estamos escutando aqui. O que é o bargain? Estão medindo forças aqui. Outlet Mall. Lembrando que isso é muito comum. Outlet Mall. É muito comum nos Estados Unidos. Então, tem várias outlets lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem também, mas nos Estados Unidos a gente vê com mais frequência. Outlet Mall. Então, observa a imagem que representa. Ripoff. Olha aí. Unempt Wallet. Olha aí. Vemos aqui essa carteira vazia. O que tem a ver essa imagem com ripoff? Sale. Sale. 50%. Big Sale. Big Deals. Quando vocês verem essa imagem, o que vem à mente de vocês? It's all about sale. Então, já dá para vocês imaginarem o significado delas. E... Garage Sale. A foto é auto-explicativa. E isso também é uma cultura americana. Esse tipo de evento ocorre muito lá nos Estados Unidos. Garage Sale. Principalmente quando eles estão se mudando para outra localidade. Eles fazem esse tipo de... De... Eventos. Ok? Então... Espero que vocês tenham pegado a ideia da aula. O objetivo dessa aula foi aumentar o vocabulário de vocês. E na atividade que vocês vão fazer, os meus alunos vão fazer, é justamente cobrando esse conhecimento. De propósito, eu não dei o significado lá das palavras, porque eu quero que vocês também façam a sua parte. Pesquisem também. Eu estou dando a definição, explicando a definição. E aí você vai relacionar. Com o objetivo de você fixar melhor esse aprendizado. Ok? Para terminar, eu vou deixar aqui uma citação relacionada ao tema da nossa aula. Vote. Nowadays, people know the price of everything and the value of nothing. Quem disse isso foi o Oscar Wilde. O famoso escritor. Então... Hoje em dia, né? As pessoas sabem o preço de tudo. E o valor de nada. Então, saber o preço de uma coisa, o preço, a etiqueta, mas sem saber o valor delas, né? Fala sobre o consumo. Sobre o consumo sem consciência. O consumo por consumir. Então, que nós possamos aprender ou conhecer o preço das coisas, mas não só o preço, o real valor. Ok? Então, essa é a nossa dica para hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal. Curtam a aula. E compartilhem. Ok? Também não esqueçam de assistir o Jato Conecta. Beleza? See you later, my friends.